Você está caminhando entre as montanhas íngremes do Vale da Morte com o sol escaldante nas costas. Depois de planejar essa viagem dos sonhos por meses, você finalmente chegou onde queria. Você tira muitas fotos para registrar a aventura e, de repente, percebe que está perdido. Aquele passeio relaxante na natureza agora se transformou numa batalha pela sobrevivência. Este é o Como Sobreviver 24 Horas no Vale da Morte. O Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos, é o lugar mais quente da Terra, com um registro recorde de 57 graus Celsius. É um deserto imenso, com calor infernal e ventos fortes. E ninguém sabe ao certo quantas pessoas se perdem por lá cada ano. Dá para se proteger desse ambiente mortal? Você deve beber muita água? Seu celular tem alguma recepção de sinal? Bem, a resposta provavelmente vai ser nenhuma. Uma vez que a maior parte daquela região não tem torres telefônicas. Você está sozinho nessa. A boa notícia é que não precisa se preocupar com a chuva. Porque o Vale da Morte registrou vários anos seguidos com pouca ou nenhuma precipitação. E infelizmente, isso significa que você vai ter um dia inteiro com o sol de queimar o Kokoroto, com temperaturas médias de 43 graus, atingindo até mais de 49 graus Celsius. E isso é só na sombra. Agora que você está totalmente perdido, qual o melhor jeito de sobreviver nesse deserto? Primeiro passo. Não confie no celular. É hora de agir como se estivesse em outro planeta. Porque apenas uma pequena parte do Vale tem sinal de celular. É o que a sobrevivente Dona Cooper descobriu da forma mais difícil. Na manhã de uma quinta-feira, em julho de 2010, Dona, a filha dela e um amigo, foram visitar o castelo de Skory, localizado ao norte do Parque Nacional do Vale da Morte. Eles foram precavidos e levaram bastante água no carro. Depois de um dia exaustivo, tentaram usar o GPS para voltar. Não confie na tecnologia. Deu um tilt no aparelho que fez um desvio e eles se perderam. O grupo tentou desesperadamente ligar para o serviço de emergência, mas sem sucesso. Eles dirigiram por horas, sem rumo. Quando, por sorte, encontraram um acampamento abandonado com motorhomes, dando uma proteção contra o sol de rachar. E também puderam contar com um pouco de água que estava numa mangueira. Durante três dias, eles lutaram pela vida, sem saber se o resgate estava a caminho. Finalmente, eles foram encontrados depois de uma busca intensa de helicóptero. Segundo passo. Evite a desidratação. Beba pelo menos 4 litros de água por dia para repor as perdas pelo suor. Quanto mais você se movimentar, mais água vai ter que tomar. Então, sossegue o facho e economize sua água ao máximo. Tenha cuidado com os sinais de desidratação, como batimentos acelerados, dor de cabeça, tontura, câimbra e brotoejas. Terceiro passo. Fique alerta. Seja prudente quando for procurar sombra. A preocupação não deve ser ficar preso, mas sim topar com alguma espécie nativa que fica à espreita. O Vale da Morte é o lar de viúvas negras, cascavés, escorpiões e coiotes. Então, seja bem cuidadoso quando estiver andando por aí ou for se esconder. Quarto passo. Tenha cuca fresca. Sim, manter a calma é sempre importante. Mas nesse caso, você também precisa deixar seu corpo fresco. A melhor maneira de fazer isso é evitar perambular depois das 10 horas, principalmente em áreas de baixa altitude, que são as mais quentes. Pode ser uma boa ideia trocar o dia pela noite nas próximas 24 horas. Quinto passo. Peça ajuda. Você tem que fazer o que for possível para ajudar as equipes de resgate. Caso a viagem estivesse planejada e você tivesse se registrado no centro de visitantes, alguém iria monitorar sua permanência e iria perceber a demora para voltar. E se você for esperto na hora de fazer as malas, vai ter um sinalizador que pode auxiliar no salvamento. Do contrário, vai precisar ser criativo e dar um jeito de pedir ajuda para o helicóptero que está circulando. Você tem que colaborar para ser resgatado. Por isso, se mantém acordado. E isso pode ser difícil, porque o calor intenso te deixa mega sonomento. Para resistir à tentação, confira esse outro vídeo. Como sobreviver sem dormir.